ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Protesto na capital, mototaxistas cobram prorrogação do prazo para regulamentação do trabalho da categoria. Protesto no interior, moradores de Parintins fazem manifestação contra constantes apagões na cidade. Contra a bando, homem é preso e carga de cigarros falsificados que seguia para Belém é apreendida no porto de Manaus. Incentivo, projeto de estímulo à leitura implantado na rede de ensino público da capital. Mais seco, verão intenso castiga jardins de praças e parques públicos de Manaus. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um grupo formado por cerca de 300 mototaxistas fez um protesto hoje em frente à Prefeitura de Manaus. Eles pedem a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos exigidos na licitação que regulamenta o trabalho da categoria na capital. A concentração foi na Alameda do Samba, zona centro-oeste. Depois, cerca de 300 mototaxistas seguiram para a sede da Prefeitura, na Compensa, zona oeste. Com muito barulho e palavras de ordem, eles cobraram uma reunião com o prefeito. O motivo da manifestação é que todos aqui, os pais de família, mototaxistas com mais de 10 anos na rua, foram pegos de surpresa dentro de um ano para a legalidade. Para toda a legalidade, quando a própria lei que legalizou, a própria emenda 85 da lei orgânica que organizou, que legalizou a profissão de mototaxistas no Estado, ela disse que você precisa de dois anos. Ainda segundo os mototaxistas, o tempo para a apresentação de todos os documentos e realização do curso de reciclagem no Detran não é suficiente. Por isso, a categoria cobra a prorrogação do prazo da licitação, que termina em 30 de outubro. A licitação é para 3.303 permissionários. Nem metade das vagas foi preenchida. Eu estou pedindo socorro. Eu estou pedindo socorro porque eu estou sendo sujeitado a sair da rua ou estou sendo sujeitado a fazer tudo de novo. Sendo que minha documentação está lá dentro da SMTU. Depois de muita insistência, o subsecretário do governo recebeu um grupo. Após a reunião, ficou acertado que o prazo para regularização será prorrogado. Até março de 2015. Segundo o presidente do sindicato da categoria, cerca de 6 mil mototaxistas ainda trabalham na ilegalidade aqui em Manaus. Foi preso hoje um homem acusado de cometer três homicídios em Iranduba. Bruno Ralf Freitas, de 21 anos, foi preso na rua São Pedro, no Coroado, Zona Leste. Segundo a polícia, ele é um matador de aluguel. É pago por quadrilhas para efetuar os crimes. O último homicídio foi no sábado em Iranduba. Ele é acusado de ter matado o Diego Lira de 14 anos e teria ganhado mil reais para isso. Ele pertencia a um bando, uma quadrilha de quatro traficantes, quatro irmãos. Marlon, Macaco. E ele trabalhava atualmente para o Macaco. Devido a esses homicídios que ele tinha, nós iniciamos uma investigação, conseguimos monitorar ele. E tivemos prova da intensa movimentação dele no tráfico e nos homicídios, no comércio de arma de fogo. As investigações já duravam dois meses. Bruno, mais conhecido como Bruninho, irá responder por tráfico de drogas, porte legal de arma e homicídio. E já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo para esta quinta-feira. Abel Alves, do PSOL, passa o dia se preparando para o debate em uma emissora de TV na sexta-feira. Chico Preto, do PMN, tem atividades na parte da noite. Quando faz caminhada em Petrópolis, depois participa de um encontro popular também na Zona Sul de Manaus. Eduardo Braga, do PMDB, faz visita a municípios do Médio Amazonas. Herbert Amazonas, do PSTU, à tarde e à noite tem reunião com a equipe de propaganda. José Melo, do PROS, na parte da tarde tem reunião com mototaxistas e faz caminhada na Zona Norte. Já à noite participa de uma reunião no bairro Fazendinha. Marcelo Ramos, do PSB, na parte da tarde tem caminhada no Riacho Doce. À noite tem um bate-papo com jovens na Zona Oeste. Navarro, do PCB, durante a manhã e à tarde faz panfletagem na Zona Leste. Atenção, eleitor, vai até amanhã o prazo para o pedido de emissão da segunda via do título eleitoral. Para solicitar um novo documento, basta se dirigir até um dos cinco pontos de atendimento eleitoral de Manaus, com qualquer documento de identificação com foto. O horário de funcionamento é de oito da manhã até uma da tarde. O prazo de dez dias antes da eleição está previsto no Código Eleitoral. E ainda falando em eleições, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, na noite dessa terça-feira, o envio de tropas federais aqui para Manaus, Tefé e Uarini. Agora já são 21 o número de municípios que vão ter a segurança reforçada no dia 5 de outubro. E ainda segundo o TSE, outros 13 pedidos de reforço foram encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral e estão sob análise em Brasília. Veja em instantes, projeto de incentivo à leitura vira referência na rede pública de ensino e mais, protesto, moradores de Parintins cobram fim de apagões.